Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, você ajuda demais o nosso canal, se você gostou deixe o seu value também, tá bom? Participe das nossas promoções, é onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o whatsapp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 17h de segunda sábado, tá bom? A resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal. O nosso tema de hoje é, alguém percebeu que tem que agir rápido antes que seja tarde demais? Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido, mais a mensagem da espiritualidade pra vocês, tá? O tema da... a energia da mesa hoje, tá? É do caboclo Ubirajara. Coloque aí 3 vezes o número 7 e a palavra ativar nos comentários. Peça tudo aquilo que você quer ao caboclo Ubirajara, que ele vai te ajudar. A opção número 1 é o cristal azul, a opção número 2 é o cristal roxo, a opção número 3 é o cristal verde. Faça a sua escolha, pensa naquilo que você quer, coloque a sua energia no jogo e eu tenho certeza que vai funcionar. Bom, todos os oráculos já estão preparados aqui pra essa tiragem maravilhosa. Vou iniciar com o cristal azul pra você que fez a sua escolha pelo cristal da cor azul. Alguém percebeu que tem que agir rápido antes que você siga a sua vida. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Pra você que escolheu o cristal azul, temos aqui um 8 de paus. O 8 de paus fala que essa pessoa que percebeu que tem que agir rápido com você, antes que seja tarde demais, é uma pessoa que acredita muito na possibilidade de ter um relacionamento com você. Esse ser humano gosta de você, vai se dedicar a você. Essa pessoa tem a pretensão de arriscar ter um relacionamento com você. Esse ser humano aqui hoje se encontra preparado ou preparada, tem muito desejo por você. Aqui é uma movimentação rápida que vai agir, tá? Para que vocês possam ficar juntos. Essa pessoa te vê de uma forma diferente. Essa pessoa tem você como uma realização pessoal. Essa pessoa existe, muito desejo dessa pessoa, porém, ele ou ela não fala, tá? Mas essa pessoa vai te fazer algum tipo de convite aí, aonde vai demonstrar pra você o que ele ou ela quer com você no momento. Aqui, eu falo pra vocês o seguinte. Essa pessoa está com muito confiante, tá? Que você vai ceder as investidas que ele vai dar em cima de você. Isso pode ser pra quem já foi casado, casada, mora junto, não mora, alguém que está conhecendo alguém. Essa pessoa vai investir em você e vai mostrar pra você que virou uma pessoa diferente. Ou que é uma pessoa diferente das que você já conheceu ou conhece, tá? E o as de ouro fala pra gente que você vai ter, sim, uma oportunidade com essa pessoa pra iniciar alguma coisa. Eu vejo aqui um desejo realizado. Algumas pessoas vão iniciar, outras pessoas vão reiniciar, tá? Mas, do modo em geral, você vai ter uma estabilidade com essa pessoa. Esse ser humano, tá? Vai realizar algo que você quer muito. E eu vejo vocês tendo uma estabilidade, tendo possibilidade, realmente, de ter esse relacionamento. E aqui é um relacionamento com equilíbrio, um relacionamento muito positivo, tá? Aqui é uma resolução na sua vida que essa pessoa está trazendo pra sua área amorosa. Vocês vão se completar e vejam o casal realmente se dando bem. Três de ouros é outra carta maravilhosa que fala o quê? De sucesso, de estabilidade, de superação, transformação. Você que está vendo esse vídeo, está chegando uma energia de sucesso, uma energia de completude na sua vida amorosa, tá? A tendência agora é que você supere algum transtorno que você teve, alguma dificuldade no amor, e agora você tem essa transformação. Eu vejo aqui uma relação que pode ser um retorno ou pode ser um início. Adapte a sua situação. Mas que vai te trazer alegria, abundância, tá? Eu vejo aqui terceiras pessoas te ajudando, ou até mesmo espiritualidade te ajudando. O fato é, você está recebendo ajuda pra acertar a sua vida amorosa e vejo que isso vai mudar realmente a situação que você se encontra hoje. Vem uma situação de equilíbrio, vem uma situação de prosperidade no amor, aonde ambos envolvidos acreditam que a relação vai dar certo. Ou seja, independente da sua situação amorosa, vai ter um relacionamento equilibrado, um relacionamento melhor, tá? Independente se você é casado, casada, solteira ou não, ou está conhecendo alguém, vai ter liga esse relacionamento, tá? A carta do rei de copas fala o que pra gente? Fala que essa pessoa aqui é uma pessoa com coração bom, vem demonstrando sentimentos, vem agora demonstrando que está mais maduro ou madura, está mais consciente, sabe o que quer. E por isso vem agora o equilíbrio. Essa pessoa vem te compreendendo, vem te dando amor, te dando carinho, demonstrando a você que pode sim te fazer feliz, que pode sim se dar bem com você. É uma pessoa muito boa, uma pessoa responsável, tá? É uma pessoa que vem nos seus caminhos como um presente da espiritualidade. Pode ser o retorno ou pode ser o novo amor, tá? O nove de copas fala o quê? Fala de um encontro íntimo que vocês vão ter, de satisfação amorosa, fala de muito amor envolvido, fala de recompensa depois de muito esforço. Chegou o seu momento de colher a energia do amor. E essa pessoa percebeu que tem que agir rápido antes que você siga a sua vida, antes que seja tarde demais. Por isso que eu estou falando pra você que vem uma energia de equilíbrio, de resolução rápida nos seus caminhos. O nove de ouro fala pra gente que essa pessoa entende que o momento é favorável pra poder investir em você, ou pra poder voltar pra sua vida. Fato é que essa pessoa vai agir porque está de bem com ele ou ela mesmo e agora vem até você porque acredita que é o caminho correto das coisas. Essa pessoa acredita que se vier agora na sua direção, vai conseguir o objetivo que ele ou ela deseja, tá? Essa pessoa vai agir com honestidade, vai agir pra ter felicidade, pra ter êxito. Essa pessoa está muito confiante que o melhor momento é esse pra poder agir e pra poder ter retorno de você. A carta Dama de Espada fala o seguinte, essa pessoa vai se comunicar com você, haverá uma movimentação rápida aqui, aonde essa pessoa vai sentar com você, vai conversar com você. Essa pessoa é uma pessoa que vai, que gosta de evitar briga, gosta de evitar problemas. Essa pessoa vai sentar com você, vai agir com honestidade, vai falar pra você algum tipo de situação que é verdade. Essa pessoa quer começar um relacionamento ou recomeçar um relacionamento com honestidade. então, por isso que a espiritualidade está mandando te dizer que, se a pessoa percebeu que tem que agir rápido, vai agir com honestidade, vai agir com amor, vem até você, tá? E vai te contar verdades pra poder iniciar ou reiniciar alguma coisa com você na transparência, tá? Aqui está uma energia muito positiva. Igor, pra qual área? Pra quem já namorou essa pessoa, pra quem já foi casado ou casado, ou pra quem está conhecendo alguém, tá? Alguém que está solteiro ou solteira, vai acontecer. Essa pessoa quer você novamente. E pra você que está com essa pessoa, esse ser humano que está com você reconhece que tem que agir pra acertar a situação de vocês, pra manter o equilíbrio, tá? Saiba que tem que te valorizar. Qual o recado da espiritualidade pra essa situação do cristal azul? Aquele amor do passado pode estar retornando. Olha isso que eu estou falando pra você. Aqui já fala de alguém do passado. Vou tirar uma agora pra você do presente, pra você que quer um novo amor. Vale a pena mais uma chance. Tá falando do passado. Olha que beleza, gente. E o novo amor vale a pena dar mais uma chance. Pra aquela pessoa que você está conhecendo ou que você já conhece. Entendeu, pessoal? A espiritualidade fala com a gente. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se a letra não combinar, não quer dizer que não seja pra você. É uma tiragem pra milhares de pessoas. Então, adapte a sua situação. Vamos ver aqui. A primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido. A letra H. A segunda letra, temos a letra E. A terceira letra, do nome e sobrenome, do apelido, a letra O. Quarta letra, a letra K. Quinta letra, do nome e sobrenome, do apelido, a letra B. E a sexta e última letra de hoje, a letra R. Essa foi a tiragem do cristal da cor azul. Coloque três vezes o número sete. A palavra ativar. Ative a energia do caboclo Ubirajara na sua vida. E veja a espiritualidade trazendo pra você tudo que é seu por direito, pessoal. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico, WhatsApp, esse que tá na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezessete horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, vários áudios de clientes aí, falando do nosso trabalho, para as pessoas que conseguiram seus objetivos através dos nossos trabalhos espirituais. Gratidão a todos. Meu site, siganoigo.com.br, corre lá. Tem dicas de banhos, dicas de simpatias e dicas de orações poderosas que vão mudar a sua vida, tá, pessoal? Basta ter fé, logicamente, ok? Cristal da cor roxa. Alguém percebeu que tem que agir rápido antes que você, antes que seja tarde demais. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Pra você que escolheu a cor, a opção dois, o cristal da cor roxa. Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, tá? O like ajuda muito. Deixe o seu valeu aí também, se você gostou do vídeo. É um prazer ter vocês aqui. Vamos lá pra você que escolheu o cristal dois. Começamos aqui com o valete de ouros. Alguém percebeu que tem que agir rápido antes que seja tarde demais. Bom, o valete de ouros fala pra gente de notícias e mudanças inesperadas. O que que isso quer dizer? A sua situação vai mudar, tá? Você que tá esperando notícia de alguma pessoa, essa pessoa vai te dar notícias, tá? Demorou algum tempo, mas agora, por você estar seguindo a sua vida, essa pessoa vai agir com rapidez, tá? Vem aí um reviravolta na situação de vocês. Aqui está falando pra quem já teve alguma coisa séria com essa pessoa, tá? Já teve relacionamento sério, já morou junto, já foi casado ou já foi namorado. Sério, gente. Sério. Você vai ter notícia dessa pessoa, essa pessoa querendo uma reconciliação com você, querendo curar algum tipo de problema que teve com você. Essa pessoa hoje quer um recomeço, quer trazer abundância, quer envolvimento com você, quer uma nova etapa. Essa pessoa sabe que o estado emocional dele ou dela no momento é ótimo, e quer investir em você. Essa pessoa aqui, através do dois de pausa, eu posso falar pra você, que tem muita paixão por você, tem muito desejo, vai querer, sim, a segunda chance, se você quiser dar, tá? Lógico. E é um ser humano que reconhece que te trouxe algum tipo de sofrimento, quer corrigir isso, quer te pedir desculpa ou perdão, quer agarrar a oportunidade amorosa que você for dar, logicamente, se você quiser dar, e falo pra você, essa pessoa hoje está vivendo com nostalgia e vai agir porque você decidiu seguir a sua vida e essa pessoa não vai ficar assim parado ou parada. O seis de espadas fala que essa pessoa aqui vai se movimentar, a mente dele está em você, dele ou dela, vai se movimentar, vai tentar trazer pra você lembranças, recordações de quando vocês estavam juntos pra tentar ver se você tem sentimentos ou não. Essa pessoa quer um novo rumo, não quer ficar na situação que está, se essa pessoa está com alguém e não quer mais, vai se separar, vai deixar o passado pra trás pra poder seguir na sua direção. Muito porque você resolveu seguir a sua vida. O oito de copas fala que essa pessoa, quando se afastou de você, se afastou sentindo amor, por isso que você também não esquece essa pessoa, essa pessoa não te esquece, não consegue deixar o passado pra trás, vem querendo te trazer uma estabilidade, felicidade, tá? Essa pessoa aqui, gente, vai se movimentar porque você mudou a forma de agir, tá? E essa pessoa percebeu e vai agir com rapidez. O três de copas fala que essa pessoa vai se comunicar com você, pra algumas pessoas, esse ser humano pode estar no triângulo amoroso, você pode estar no triângulo amoroso com essa pessoa, ou com a teta, ou com o teto, essa pessoa vai se decidir pra tomar uma decisão aonde vai ser beneficiado você que está vendo esse vídeo, tá? Pra quem não é triângulo, esquece isso, essa pessoa vai largar alguém que está no momento pra poder vir na sua vida, porque tem sentimentos por você e quer você, tá? Estou falando que a pessoa quer, não estou falando que você quer, tá? E vem a estabilidade, vem momentos felizes aí, eu vejo celebrações entre vocês, felicidade. Vou ler agora pra quem está morando junto com essa pessoa, tá? Mora junto, está casado ou casada com essa pessoa, ou namora sério. Essa pessoa aqui vai melhorar com você, é uma pessoa um pouco imatura, mas está notando que você está, essa pessoa percebeu que você está agindo de uma forma diferente, e tem medo que você largue ele ou ela e vai agir pra corrigir qualquer problema que vocês possam estar passando. Essa pessoa te ama, sim, tá? É uma pessoa que sabe que tem que melhorar, mas te ama de verdade, só não fala os sentimentos, às vezes essa pessoa com muita paixão, com muito desejo, e querendo, sim, tirar esse sentimento travado, demonstrar mais o que sente e o que quer. Essa pessoa que você mora, ou que você é casado ou casada, esse ogro, essa ogra, vai dar uma melhorada aí, tá, gente? Essa pessoa aqui sabe que tem que melhorar, essa pessoa te ama, e vai tentar trazer algum tipo de estabilidade para o relacionamento, seguindo adiante, sem arrumar problema com você. Essa pessoa vai seguir adiante com você, tentando trazer uma estabilidade para o relacionamento de vocês. Vem felicidade, vem sucesso aí. O Três de Copas fala que, não tenha dúvida, se a pessoa não te traiu, se a pessoa gosta de você, sabe que, essa pessoa sabe que não estava se tratando como você merece, tá? Mas agora, eu vejo essa pessoa se comunicando mais com você, eu vejo essa pessoa crescendo no relacionamento com você, essa pessoa realmente pegando na sua mão e trazendo mais estabilidade. O Quatro de Ouros fala de apego que essa pessoa tem por você, fala que essa pessoa tem medo de perder você, porque conquistou você com muito amor e não te esquece de jeito nenhum. Por isso que vai demonstrar mais sentimentos, vai demonstrar mais o que sente, tá? Essa pessoa sabe que pode melhorar. Para você que está solteiro ou solteira, você conhecendo uma pessoa mais jovem que você, você pode estar conhecendo ou já conhece, eu vejo esse relacionamento fluindo, eu vejo você recebendo algum tipo de sinal dessa pessoa, onde essa pessoa vai demonstrar que quer você, tá? É uma pessoa que vai agarrar oportunidade, porque percebeu que se não agir, você vai seguir adiante, essa pessoa não quer que você siga sem ele ou ela. Eu vejo início de relacionamento, amizade colorida para quem quer, ou até mesmo relacionamento sério. Eu vejo muita paixão no ar, esse ser humano quer você, essa pessoa se movimentando, tirando as dificuldades e fazendo reparações para poder estar com você. O que seria essa reparação? Essa pessoa agindo para reparar algum tipo de mal entendido para poder estar com você. Oito de Copas fala que essa pessoa, hoje, hoje, essa pessoa quer deixar o passado dele ou dela para trás e quer seguir com você. Essa pessoa faz planos para ter um relacionamento com você. Já pensou nisso. Para muitos aqui, você pode estar no triângulo amoroso, no quarteto, no quinteto, se você estiver nessa situação, vai ter um relacionamento aí, tá? Vai continuar e existe possibilidade dessa pessoa ficar com você. Para você que não é triângulo, não é nada disso, esquece isso. Eu vejo uma nova amizade virando amor ou uma amizade antiga virando amor, tá? Eu vejo aí a pessoa se comunicando mais com você, eu vejo vocês muito alegres e você tendo algum tipo de conclusão, opa, algum tipo de conclusão, tá? Com essa pessoa que vai ser falada aqui. Essa amizade nova, essa amizade antiga vai virar relacionamento sim, tá? Essa pessoa tem apego a você, não te esquece. Se está desconhecendo, está gostando de te conhecer, se já te conhece, não te esquece de jeito nenhum. Essa foi a tiragem da opção 2 do caboclo, virajara. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do caboclo, virajara, na sua vida. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Lembrando, se não combinar, não tem problema, são várias pessoas. Não quer dizer que não seja pra você essa lei de tiragem. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido, letra A. A segunda letra temos a letra N. A terceira letra temos a letra T. A quarta letra temos a letra F. A quinta letra a letra S. E a sexta letra a letra Z. Do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa que percebeu que tem que agir rápido, senão você vai seguir a sua vida. recado da espiritualidade pra você aqui, ó. Dia de dar atenção pra família. O que que isso quer dizer? A espiritualidade fala o seguinte pra você. Pra você dar atenção à sua família. O que é família? Todas aquelas pessoas que estão do seu lado que você gosta. Aquele seu vínculo, tá? Não é só a sua família. Entendeu? Aqui fala de uma forma geral. Por isso que eu falo, tem que adaptar a mensagem. Dê mais atenção para as outras pessoas. Que com isso você vai conseguir o que você deseja, tá? Não viva no mundo da lua. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Se você não gostou, também faça tudo isso que eu falei. Você pode assistir também a opção aqui do número 3 do Cristal Verde. Pessoal, eu sou o Cigano Igor. Participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, tá, pessoal? 9 horas, 17 horas de segunda a sábado. Resposta é gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo. Temos também consultas completas. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Bom, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, é muito importante. Tem também o recurso valeu aí, dá um valeu para a gente se você gostou do vídeo. Alguém percebeu que tem que agir rápido antes que seja tarde demais? Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa e o que ele ou ela quer com você, deseja com você, né? Vamos lá, pessoal, aqui do cristal da cor verde. Começamos com 10 de espadas. Primeiro eu vou ler para quem está separado ou separada. Já morou junto, já foi casado ou casada, ok? Ou já namorou sério e agora está separado ou separada. 10 de espadas. Essa pessoa que percebeu que tem que agir antes e seja tarde é alguém que você já teve relacionamento realmente, tá? Vocês terminaram. Essa pessoa sente a sua falta. O sete de copas fala que essa pessoa hoje pode estar casado ou casado com alguém não por muito tempo. Eu vejo uma finalização, tá? E falo para você, essa pessoa não tira você da cabeça. Essa pessoa hoje já planeja vir na sua direção porque essa pessoa percebeu que se não agir rápido vai ser tarde demais. Esse ser humano aqui é uma pessoa que pode ter vários contatinhos se não tiver casado ou casada. Só que não te esquece de jeito nenhum. Sabe que tem que fazer uma escolha e vai fazer essa escolha ou até mesmo já fez. Tá? O oito de paus fala esse ser humano aqui vem até você rápido, gente. Ah, mas está longe geograficamente. Não importa. Vem até você rápido. sabe por quê? Tem amor, desejo, tesão. Hoje te vê de uma forma diferente. Essa pessoa aqui vai trazer algum tipo de transformação para você. Essa pessoa tem você com uma realização pessoal. Esse ser humano não te esqueceu. Dependente do tempo. Aí tem gente que vai escrever no comentário já faz 20 anos então faz uma consulta particular. Se você está esperando uma pessoa há 20 anos e até hoje não fez uma consulta particular desculpa falar mas tem algo errado com você. O oito de espadas fala que essa pessoa aqui hoje está com medo que você siga a sua vida está com o coração apertado não vive uma boa situação está em conflito porque está em conflito a cabeça dele está lá e o coração está com você por isso que essa pessoa quer voltar. O oito de paus fala que esse ser humano quer vir até você quer ter momentos felizes quer trazer uma estabilidade e alguma situação inesperada vai fazer vocês se encontrarem tá? Pra vocês preste atenção algumas de vocês essa pessoa vai voltar a fazer amizade com você pra dessa amizade receber algum tipo de alegria através da amizade ou seja a pessoa acredita que se voltar a ter amizade com você vocês podem ter um relacionamento pra outras pessoas essa pessoa vai voltar direto pra você fato é que o três de ouros fala que vem sucesso e instabilidade com essa pessoa pra você que não acredita que essa pessoa pode voltar tem uma transformação chegando que sim esse ser humano vai voltar pra sua vida o sete de ouros fala que essa pessoa vai se dedicar a isso a voltar pros seus caminhos porque percebeu que se não voltar tu vai seguir a sua vida adiante pra você que está morando com essa pessoa é casado ou casada ou mora junto seu relacionamento quase acabou ou está frio vai vir uma melhor etapa nesse relacionamento não tenha dúvidas essa pessoa te ama tá e vocês vão ter um grande envolvimento amoroso emocional vai ter o equilíbrio na situação de vocês no relacionamento essa pessoa vai fazer a escolha de seguir com você tem muito amor aqui oito de paus fala aqui vocês vão entrar numa sintonia maior haverá uma transformação no amor de vocês tá vai ser uma realização pessoal essa pessoa vai melhorar com você oito de espadas fala por medo que você siga a sua vida essa pessoa está com o coração apertado e vai melhorar vem aí um término no sofrimento um término nas traições um término nas brigas que vocês estão tendo quatro de paus fala de estabilidade chegando pra vocês fala de momentos felizes fala de relacionamento com harmonia três de ouro fala de sucesso que vocês vão ter na relação seu casamento não vai acabar vocês não vão se separar sete de ouros falando que essa pessoa está estudando o relacionamento de vocês para poder melhorar para poder se tratar melhor pra você que está conhecendo uma pessoa é solteiro ou solteira ou já conhece essa pessoa essa pessoa terminou com alguém vai querer investir em você tá cuidado algumas pessoas porque essa pessoa pode estar saindo de um casamento ou ainda está casado mas vai terminar com alguém para algumas pessoas já terminou mas para outras pessoas ainda vai terminar e vai querer investir em você está gostando de você tem uma paixão no ar tem um clima que aproxima vocês essa pessoa tem medo que você não espere ele ou ela por isso que vai agir com rapidez vem estabilidade felicidade sucesso vem momentos positivos para essa relação dar certo essa pessoa aqui vai querer começar algum tipo de relacionamento com você não vai ficar só na amizade existem sentimentos aqui só cuidado tenha certeza que essa pessoa está solteira ou solteira para a maioria das energias a pessoa vai se separar de alguém aí eu sou o cigano igual coloque três vezes o número sete é a palavra ativar ative a energia do caboclo virajara na sua vida compartilhe esse vídeo com seus amigos com as suas amigas ajude o crescimento do canal e deixe seu like recado da espiritualidade para você do cristal verde a sua situação está muito a sua intuição está muito forte então siga olha o que a espiritualidade fala para você sabe aquela vozinha aquele sonho aquele de repente que você tem que vem algo na sua mente sua intuição está muito forte vale a pena primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa letra M segunda letra letra I terceira letra X quarta letra do nome sobrenome do apelido C quinta letra temos a letra L sexta e última letra de hoje a letra P deixe o seu like ative o sininho e se inscreva um beijo do cigano Igor gratidão a todos e se inscreva na notá no meio ative a letra se inscreve no último e se inscreva no fim notá ative o sininho e se inscreva no fim e se inscreva no fim Obrigado.